Esse é o Ancapsu, e a gente vai falar sobre o João Dória, cara. É verdade, eu tenho um assunto sobre o João Dória pra falar com você. E é importante, e é o que eu te falei na época. Esse negócio da pandemia vai separar o joio do trigo. Tem muita gente se dizendo de direita liberal no Brasil, que não, que eu quero um Estado pequeno, eu quero uma economia eficiente, coisa e tal, mas que, na verdade, quando chegou a pandemia, o pessoal ficou do lado do não tem que obrigar as pessoas a ficarem em casa? Como assim? Que absurdo as pessoas quererem ir na praça jogar futebol? Como pode? E eu avisei, esse pessoal vai acabar virando de esquerda. Essa notícia foi sugerida por Fizueli e já entrou a cabecinha. KKKKK, esses nomes são muito engraçados, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, o João Dória está sumido, devia continuar sumido. Ele faz um favor a todos nós quando some do mundo. Mas reapareceu para criticar o Bolsonaro. Dizer que é típico desse pessoal isentão. Esse pessoal já está no caminho pleno para virar esquerdista. Mas está assim, correndo com vontade, né? Fica com esse papo de, ai não, que o Bolsonaro trouxe o Lula de volta. O cara trabalhou seis meses batendo no Bolsonaro, falando que não ia votar no Bolsonaro, que preferia votar no Lula, não sei o que lá, não sei o que lá. Ai não, está vendo? O Bolsonaro não ganhou. Foi o Bolsonaro que fez o Lula voltar. Bolsonaro perdeu por uma margem pequenininha ali. É o que eu falo para vocês. Foi esse pessoal que causou a volta do Lula. Por quê? Porque ficaram martelando e foi justamente em São Paulo, Rio e Minas. Mas principalmente em São Paulo. Foi a isentosfera de São Paulo que deu menos voto para Bolsonaro em 2022 em relação a 2018. O Nordeste não é o problema. Sim, o Nordeste vota mais para a esquerda. A gente sabe disso. Eles têm essa tendência mesmo. Mas mesmo no Nordeste, o Bolsonaro teve mais voto em 2022 do que ele teve em 2018. O que causou a derrota do Bolsonaro foi São Paulo, Minas e Rio, principalmente. Teve também um pouquinho Rio Grande do Sul, Brasília, mas principalmente São Paulo, Minas e Rio, que diminuíram os votos. Foi este pessoal que ficou batendo, que agora está falando que foi o Bolsonaro que fez o Lula voltar, mas antes da eleição estava todo mundo falando não que Bolsonaro não, porque não sei o que é lá, porque ele falava para as pessoas saírem de casa, que tem que proibir as pessoas de saírem de casa, que não sei o que é lá. Esse pessoal, que é socialista, no coração é socialista, que causou esse problema. E aí fica claro isso. Ele fica aqui xingando o Bolsonaro, elogiando o Haddad, elogiou a gestão do Lula, elogiou o Haddad. Olha, mas isso daqui, cara, ainda é fichinha perto dessa outra parte da entrevista, em que ele falou aqui, Eu achava que o liberalismo resolvia problemas, mas não resolve. Precisamos de um Estado forte para cumprir a função social nas ações políticas. Caramba, meu amigo, olha só, o pessoal do PCO não falaria mais bonito do que Stalin em si, Stalin se aparecesse, se materializasse hoje, do lado do Lenin, ele e o Lenin em uníssono falariam, não seria tão bonito quanto o que disse o João Doria aqui, né? Eu achava que o liberalismo resolveria problemas, mas não. Eu não dou muito tempo para o pessoal do MBL estar falando a mesma coisa, mamãe falei, esse pessoal todo. Esse pessoal que ficou pandemínico, meu amigo, não tem, tem alma socialista. Pode até se dizer liberal, pode até se dizer que é contra um Estado grande, não sei o que lá, mas se num momento, num momento da verdade, ficou com medo e pediu papai Estado me proteja, esse cara vai querer Estado a vida toda, bicho, vai querer um Estado grande, coisa e tal. O Doria já está preparando aqui, vai voltar candidato pelo PCdoB, pode ter certeza. Não, não vai nada, porque não tem mais chance nenhuma política, se destruiu politicamente completamente. Só se elegeu governador pela ajuda do Bolsonaro, e é muito engraçado, ele falou que se arrepende de ter apoiado o Bolsonaro para o presidente de 2018, sendo que Bolsonaro estava com uma margem de folga de 20 pontos percentuais em 2018, ou seja, ia se eleger fácil. Ele, por outro lado, estava ali pau a pau com o Márcio França, estava quase empatado com o Márcio França. Quem elegeu o Doria foi o Bolsonaro, foi o Bolso Doria. Ele que colou no saco do Bolsonaro lá e acabou sendo eleito. E aí depois que foi eleito, como toda cobra criada, juntou ali com o Witzel, lembra do Wilson Witzel, é outro que sumiu também do mundo. Felizmente, melhorou o mundo para todos nós com o sumiço dessas víboras aí, dessas cobras criadas que surgiram na época da eleição do Bolsonaro. Todo mundo pegou carona, se elegeu graças ao Bolsonaro e logo em seguida resolveu botar as asinhas para fora, resolveu mostrar a verdadeira natureza. E agora aqui, olha só. Doria começou sua trajetória se descrevendo como um liberalista econômico. É uma coisa meio estranha, né? No ano passado, ao deixar o cargo, ele se via como um liberal social. Agora não, agora eu acho que não, que eu sou um socialista mesmo. O Estado tem que ter uma função social e coisa e tal. Nós precisamos mesmo de comunismo. Eu apoio o marxismo extremo. Não está falando aqui não, mas eu tenho certeza que ele está pensando nisso, né? Vamos ouvir ele falar isso aqui? Você tem um brasileiro em todas as partes do país, inclusive no Estado mais rico e mais poderoso, que é São Paulo, passando fome. Isso é inaceitável, não há justificativa para isso. E eu quero dar uma informação aqui a você. Na verdade, eu te estimulo. De quem que é essa culpa, Odória? Você foi governador de São Paulo. O Estado conseguiu resolver esse problema quando você era governador ou não? Ou piorou esse problema justamente com as políticas que você implementou de fechar a economia toda, proibir todo mundo de trabalhar? Demunho de aprendizado também. Eu entrei na vida pública como prefeito de São Paulo e saí da vida pública como governador de São Paulo, sendo que entrei como liberal, saí como liberal social. Porque eu acreditava que o liberalismo econômico resolveria todos os problemas do país. Não, não resolve. É preciso ter uma função social, mas... É preciso comunismo, é isso daí, função social. Odória, o socialista, entregou completamente. É o que eu falo pra vocês. Esperem, aguardem, MBL, esse pessoal todo que foi pandemínio chegar nesse mesmo caminho. Vai todo mundo pra esse mesmo lado. Vai começar a falar que não, que o Estado, mas o Estado precisa ser grande pra ajudar o pobre, que não sei o que lá. Nunca ajuda, nunca o Estado consegue ajudar o pobre. Fala sempre que não, que tem que ter um Estado grande que é pra ajudar o pobre. O pobre continua lá, coitado. Mas cada vez mais pobre, quanto mais Estado tem. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.